Hienas marrons Residentes do sul da África, as hienas marrons são as espécies mais raras de hienas. Com seus cabelos desgrenhados e pernas finas, elas regularmente estão entre os cinco animais mais feios da África. E a maior população fica no deserto de Kalahari. Hoje, as hienas marrons podem ser encontradas no sul da África. Mas o registro fóssil revela que elas vagavam por toda a Europa em tempos pré-históricos. Até o momento, os cientistas não gastaram muito tempo estudando essas hienas. Como resultado, pouco se sabe sobre os detalhes de sua defesa e estruturas sociais. Mas, assim como outras hienas, elas são valentes. Essa hiena avista um leopardo e parte para cima dele, contudo. Um leopardo é um grande predador, mas mesmo assim outros predadores atacam esses felinos impressionantes. Ela chega perto do leopardo e é atacada por ele. Um leopardo é um animal que pode surpreender seus inimigos e presas. É um felino esperto e ágil numa briga. O leopardo morde a hiena e ela não aguenta e corre. Se uma hiena pintada atacar um leopardo, ele pode ser massacrado. Mas uma hiena marrom pode ser vencida por um leopardo facilmente. Diz aí, será que ela estava morrendo de fome e por isso atacou o leopardo?